Quando você ouve falar em reforma protestante, quais são os nomes que vêm na tua cabeça? Eu vou chutar aqui e vou dizer que um deles, ou talvez o único, seja o Martinho Lutero. Mas se a gente for mais além, talvez você lembre também do João Calvino, ou do Henrique VIII, que são os nomes que a gente no geral aprende na escola. Mas você já parou pra pensar que também existiram mulheres que viveram durante esse período da reforma protestante? Será que as mulheres agiram de forma importante pra reforma protestante ocorrer? Ou não? Então, oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje nós vamos falar sobre a participação feminina na reforma protestante. Nós já fizemos um vídeo nesse formato, só que sobre o iluminismo, enfatizando o trabalho de algumas mulheres iluministas. E se você quiser assistir, você pode pegar os cards aqui em cima, que eu não sei exatamente em qual lado estão, pra ir lá conferir o vídeo. Antes de falar sobre a presença feminina na reforma protestante, não custa nós sobrevoarmos, assim, rapidamente, o que afinal de contas foi a reforma protestante. A reforma protestante, ela é uma reforma religiosa que está inserida num processo mais amplo de transição do período medieval pra constituição do que a gente chama de modernidade europeia, junto com o fortalecimento do Estado moderno absolutista e junto com aquilo que a gente chama também de renascimentos. Na visão da chamada história quadripartite, que divide a história em quatro idades diferentes, A reforma protestante, ela representaria uma ruptura religiosa entre a Idade Média e a Idade Moderna. O quão grande foi essa ruptura, quais são os seus impactos e efeitos, e o quão medieval era, na verdade, essa modernidade, são coisas discutidas até hoje pelos historiadores e pelas historiadoras. Ainda assim, nós podemos dizer que a reforma protestante, ela causou um impacto muito grande ali no contexto europeu, porque ela representou a divisão da cristandade. Então, a partir das críticas dos reformadores, como, por exemplo, a corrupção papal, ou então a venda de indulgências, a cristandade europeia, que antes estava muito centrada na figura da Igreja Católica Romana, agora se divide em uma série de outras religiões cristãs, e essa Igreja Católica Romana, ela perde o monopólio do poder espiritual da vida das pessoas. E aí surgiram as religiões como aquelas que a gente aprende na escola, né? O luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, cada um na sua região e no seu contexto. Ocorre que uma mudança ideológica e uma mudança religiosa, elas não acontecem de um dia pra noite, e elas também não acontecem com base na ação de uma, duas ou três pessoas. Uma mudança de pensamento ou uma mudança religiosa numa região grande, como, por exemplo, um país, ela pode demorar gerações pra acontecer, e ela envolve muitas pessoas, e não apenas a ação de um ou de dois reformadores. E aqui nós temos uma mudança de ótica muito importante pra esse vídeo. Se nós pensarmos que os reformadores não agiram sozinhos, e que eles precisavam de uma comunidade pra fazer isso, a gente consegue perceber quem era essa comunidade, e o que faziam os homens e as mulheres desta comunidade. Então, espalhar, digamos assim, uma nova mentalidade, proteger os fugitivos dos tribunais católicos, ou então criar uma rede de sociabilidade, era um papel da comunidade protestante, e não apenas desses reformadores. E é nesta comunidade protestante que nós temos uma importância muito grande da atuação feminina. De acordo com as fontes bibliográficas que a gente usou pra fazer o roteiro desse vídeo, que vão estar linkadas aqui embaixo, a gente pode pensar em vários exemplos de ações femininas, inclusive com os seus diferentes recortes de classe. Se nós pensarmos, por exemplo, nas mulheres nobres, nós temos casos de mulheres que eram rainhas, duquesas, viscondesas, enfim, que introduziram os ideais da reforma nos seus territórios, e estimularam que ocorresse essa mudança religiosa. Pensando em classes mais baixas, nós também tivemos mulheres que abrigaram refugiados, como eu falei antes, que eram foragidos dos tribunais católicos, assim como nós tivemos mulheres que tentaram escrever tratados de teologia, hinos religiosos, e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos, que aí vai ficar bem interessante. E aqui tem que se dizer o seguinte, os nomes dessas mulheres são todos em alemão, e eu não falo alemão. Então algumas eu acho que eu sei como se diz, e outras eu não vou nem tentar, tá? A gente poderia começar pela Catarina Fombora, que foi a esposa do Martinho Lutero, e não por ela ser esposa do Martinho Lutero, mas sim pelas ações que ela fez pra expandir a fé luterana. A Catarina, ela era uma freira antes da Reforma Protestante, e quando os escritos do Lutero chegaram no convento, eles eram evidentemente proibidos, né? E ela e um grupo de 12 freiras fizeram uma rebelião e fugiram do convento para poderem tornar-se protestantes. Além desse comportamento que era claramente um desafio, né, ao poder católico da época, a Catarina, após casar com o Lutero, ela fez o intermédio entre as cartas dele e de outras pessoas, e também expandiu a rede de sociabilidade luterana, escrevendo cartas para pessoas importantes, tentando convencê-las a aderir, ou pelo menos a respeitar, a fé luterana. A partir do recorte de classe, pegando uma pessoa ali da nobreza, a gente também pode pensar em outra pessoa, que é a Elizabeth, e aí eu não vou tentar dizer o sobrenome, ele vai aparecer aqui do lado, porque eu não tenho essa capacidade, que era a duquesa de uma região que hoje nós chamamos de uma região da Alemanha, e por um período ela foi casada com o rei daquele local, sendo então a rainha do local. Ela converteu-se ao protestantismo, mas o marido era fervorosamente católico. Então ela fugiu do marido para poder ser protestante, ela viveu no exílio 20 anos, e retornou para o reino dela depois que o marido morreu como regente. No período dela de regência, entre 1540 e 1546, ela introduziu a reforma protestante na região, o que é uma coisa muito importante, porque afinal de contas ela era a rainha regente, e mesmo depois que o filho dela, que era muito católico, tentou reverter essa introdução do protestantismo, todos os efeitos da introdução não conseguiram ser revertidos. Muitas mulheres também entraram em escolas religiosas e tentaram expandir a fé protestante, e aí seja luterana, calvinista, anglicana, enfim, por meio da educação, tornando-se professoras, ou então estudando teologia nos meios universitários, o que era uma coisa muito difícil para o acesso feminino ainda. Uma delas, que o primeiro nome é Árgula, e o sobrenome também vai aparecer aqui do lado, frequentou uma universidade na qual o marido trabalhava, uma universidade católica, e ela mandou cartas para o reitor pedindo que os professores que se converteram ao protestantismo não fossem demitidos, e dando argumentos religiosos para isso. A Árgula hoje é considerada uma teóloga, porque ela desenvolveu alguns argumentos teológicos da reforma, mas na época o marido dela perdeu o emprego na universidade, porque, de acordo com o reitor, ele não conseguia nem controlar a sua esposa, que enviava cartas protestantes. Vejam bem. E, finalmente, nós temos as mulheres, como eu falei para vocês, que criavam um espaço físico de sociabilidade e refúgio para aqueles que queriam se proteger dos tribunais católicos, ou passar de uma região para outra onde a igreja católica não fosse dominante. Assim como fez a Catarina Fombora, se criaram uma série de locais para essas pessoas poderem fugir, ficarem escondidas, enfim. E muitos desses locais abrigaram muita gente. Um desses locais, que era coordenado pela Catarina Zell, que o nome completo também vai aparecer aqui do lado, chegava a abrigar 150 pessoas por vez. Então, cada vez que passava um grupo de protestantes fugitivos ali, ela coordenava o espaço para alimentar, manter, limpar e etc. o local para que 150 pessoas habitassem por um período determinado de tempo, o que não é pouco trabalho e é um trabalho muito importante para o desenvolvimento da igreja e dessa rede de sociabilidade luterana. É importante pontuar, no entanto, que apesar da participação feminina ter sido muito grande na reforma protestante e o luteranismo ter sido, inclusive, conhecido como uma religião das mulheres, a posição feminina não saiu muito do lugar em que ela estava, na Idade Média, na relação da misoginia medieval. Algumas coisas pontuais foram alteradas. Então, enquanto no pensamento católico romano medieval, as mulheres eram participantes ativas e frutos ativos do pecado original de Eva e, portanto, eram consideradas perigosas, fofoqueiras e precisavam estar restritas à casa numa posição de submissão ao marido, para os protestantes, a partir do Martinho Lutero, se começou a ver que todos e todas eram igualmente responsáveis pela fé aos olhos de Deus. E aqui nós temos uma mudança significativa. As mulheres, elas ainda estão restritas ao lar e elas ainda estão restritas à maternidade pela perspectiva cristã, mas, em vez de estar numa posição de submissão, as mulheres estão numa posição de igualdade perante Deus. Essa mudança ideológica que atraiu muitas mulheres para a reforma protestante e por isso que a reforma protestante foi considerada, como, por exemplo, nos artigos que eu coloquei aqui embaixo, é uma reforma feita com grande participação feminina. Então, estes novos costumes que foram surgindo com o luteranismo, eles eram uma mudança, mas a gente também não pode dizer que eles eram uma mudança radical e total e absoluta, porque os próprios luteranos tinham medo de que as mulheres se tornassem pastoras, enfim, que hoje elas podem, né, mas na época não podiam, e que se invertessem a hierarquia religiosa, que já era a hierarquia considerada da Igreja Católica, em que tu poderia ter, por exemplo, uma papisa, né, e não era isso que eles queriam. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. As referências vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não é inscrito. É muito importante que, se você quer compartilhar esse conteúdo e fazer mais pessoas conhecerem Ação das Mulheres na Reforma Protestante, que você compartilha esse vídeo pra gente levar a nossa mensagem mais além. Aqui embaixo, além das nossas redes sociais, vai estar linkado o nosso link pro apoio coletivo do Padrim, em que você pode apoiar mensalmente o Historiar-se, ganhando recompensas e ajudando nós a trazermos um conteúdo histórico e de qualidade na internet. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau!